E oitavas de finais definidas, Palmeiras e Nacional, Cuiabá e Bela e Seinfeld, Defesa e Justiça e Talheres, Santos e São Paulo, Clássico na Libertadores, Atlético Mineiro e Botafogo, River Plate e Boca, mais um clássico dessa vez o argentino, Coritiba e Raça e Clube, Flamengo e Internacional. Mais um episódio para vocês no Modo Carreira e no vídeo de hoje vamos continuar a terceira temporada, em especial nesse episódio vamos focar cada vez mais nas partidas. Mas antes de começar o vídeo, me ajuda aí rapaziada, se inscreve no canal que é muito importante, deixa o likezão para fortalecer, para ajudar cada vez mais o canal e também não esquece de ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum próximo episódio do Modo Carreira. Galera, no episódio passado começamos a temporada de fato e não perdemos nenhum jogo, cara. Foram 11 jogos, se eu não me engano, perdemos 0 jogos, vencemos 9 e empatamos 2. Mas no episódio de hoje vamos fazer muitas partidas. Vamos pegar o Palmeiras, Fortaleza no Brasileirão, São Lourenço pela Libertadores, quarta rodada, Atlético Mineiro, Vasco pelo Brasileirão, Nacional na Libertadores, quinta rodada, Coritiba, São Paulo no Brasileirão, União Espanhola na quinta não, na sexta, fechar a Libertadores nesse episódio, a fase de grupos, vamos saber quem vamos pegar nas oitavas, claro, e depois continuar contra Havaí e também Botafogo para fechar o episódio. Bastante partidas aí para vocês, vamos simular, ver lances, jogar, tudo mais, rapaziada, tentar dar aquela misturada legal para ficar um vídeo da hora, não ficar tão enrolativo, tão enjoativo. Sempre no foco de trazer o melhor conteúdo para vocês. Se você estiver gostando da série, deixa aí embaixo nos comentários. E lembrando para vocês, o Cuiabá é líder do campeonato com 22 pontos junto com o Santos, que está na segunda colocação com 22 também, só perde no saldo de gols. A Copa do Brasil está na sua terceira fase, já foram disputados aqui os jogos de ida, vai ter o jogo de volta nesse episódio, daqui a quatro dias, vamos conhecer o nosso adversário aqui nas oitavas de finais da Copa do Brasil e também fazer o jogo dessa fase. Eu esqueci de mostrar para vocês no episódio passado a química da equipe aqui no modo carreira com o Cuiabá. Como vocês podem ver, está em 99, rapaziada, não está no 100, mesmo aí quase todos os jogadores tendo 100% de química. O Busto tem 100%, o Raul Gustavo, o Vitão, o Jorge Rodrigues, Matheus Fernandes, Praché de Espenha, o Vidia, o Caio Paulista, o André, o Mater, o Paz, que eu contratei no episódio passado também tem, o Nathanael tem, o René tem e o Eduardo Bauerman tem, fora aqui o Sobral. Todos esses jogadores têm 100% de química, apenas três não tem. E é o Santos, o nosso goleiro titular, Davidson, nosso centroavante titular e aqui na reserva o Ranieri. Mas como o Santos não posso trocar, só tem ele, ele vai continuar ali. Mas se eu fizer isso aqui, tirar o Davidson e colocar o André, ah lá, rapaziada, já muda, já fica 100%. Então se na equipe titular tiver apenas um jogador que não tem a química 100%, mesmo assim o jogo já reconhece a química 100% da equipe do Cuiabá. Tem muita diferença do 99%? Não tem, é basicamente a mesma coisa, só que é mais bonito, né rapaziada, ter aqui o número 100 na química da equipe. Um ou outro jogador não tendo não vai fazer diferença nenhuma. Então vamos voltar aqui com o Davidson para a equipe titular e continuar a nossa saga. Com o time meio misto, vamos enfrentar o poderosíssimo time do Palmeiras, que vem aí com uma boa promessa no gol, mas fora isso o time é todo titular. Vamos lá então para essa partida, primeira partida do episódio. Boa, 17 minutos e lá vem o Cuiabá, bola pelo meio, o Mater vem trocando o passe, Jorge faz o lançamento, o André dominou no peito, tocou já na área, aquele que faz a nossa promessa. Marca o primeiro gol para o Cuiabá nessa partida e o segundo gol dele na temporada. Ele fez um gol no episódio passado, cara, esse moleque vai voar. 30 minutos e lá vem o Rony, sozinho, ele e o goleiro já está na intermediária para fazer o gol do Palmeiras, entrou na área, chutou. É gol do Rony, é gol do Palmeiras, 1x1, empata o Verdão. É rapaziada, contra o Palmeiras não pode dar mole, é um time muito bom, tem que ficar ligado sempre. 53 minutos, já começou o segundo tempo, vem o Cuiabá trocando um passe pelo meio, perdeu, a bola sobrou, espirrou com o Vidya, ele vai avançando, passou do lateral, no cantinho, gol do nosso artilheiro, Vidya marca. Cara, toda partida ele tem que deixar o gol dele, 76 minutos e é pênalti para o Palmeiras, Santos no gol, o Rony na bola, pode fazer o seu segundo gol na partida, ele vai, prepara, correu, bateu. No ângulo, o Palmeiras empata de pênalti com o Rony, 2x2. Vamos chegando no final do jogo e é isso rapaziada, 2 para o Cuiabá, 2 também para o Palmeiras, 1 ponto para cada um. Galera, no episódio passado o Bowerman se machucou, ficou muito tempo fora, umas 4 semanas, né? E acaba de se machucar de novo, mano. Vai desfalcar aí mais 3 jogos nesse episódio, contra Fortaleza, Santos, Santos não, San Lourenço e Atlético Mineiro, para Turu, a clavícula. Vai ficar fora aí por mais 4 semanas, mais um mês fora, vai desfalcar a nossa equipe. Aí rapaziada, já foram feitos aqui os jogos da Copa do Brasil, vamos conhecer agora o nosso adversário. Vamos ver o sorteio automático? Beleza, vamos lá então. Fortaleza e Londrina, Botafogo e Esporte Recife, Corinthians e Atlético Paranaense, São Paulo e Flamengo, Santos e Brasiliane, Palmeiras e RB, Atlético Mineiro e Grêmio, Internacional e Cuiabá. Caraca rapaziada, não sabia que era tão rápido assim não, mano. Mas tá bom, vamos pegar um Internacional nas oitavas finais da Copa do Brasil, confronto que vai ser disputado ainda nesse episódio. Vamos lá família, jogo contra o Fortaleza e já começou, interessante. 1x1, Lucero aos 10, Caio Paulista aos 13 e empatou pra gente. Vidya vira o jogo, Davidson faz o terceiro e Caio Paulista marca mais um, 4x1 no primeiro tempo. Que virada foi essa, hein? Virada rápida, rapidinho, já marcou o gol. Vou tirar aqui o Prachedes e o Davidson que estão com o amarelo e também o Rodrigues, né rapaziada? Tá com nota 10, mas vou tirar, não quero ninguém expulso. Vamos lá, vamos lá. Boa, 57 minutos e é gol do Vidya, gol do nosso artilheiro, 5x1 pro Cuiabá pra cima do Fortaleza. Mano, 6x1, que goleada é essa, mano? Partida simulada tá dando bom, cara. Goleada fantástica, sensacional, mais 3 pontos no Brasileirão, pra cima. Família, na tabela nada mudou. Cuiabá segue o primeiro com 26 e o Santos segue na cola com 26 também. Cuiabá sempre ganhando aí no saldo de gols, ainda mais depois dessa goleada de 6x1 pra cima do Fortaleza. E vamos pra partida da Libertadores, quarta rodada, começar aí o retorno da fase de grupo. 30 minutos quase do primeiro tempo, Sobral, vem com ela, faz um lançamento, pra direita, tira a zaga do São Lourenço, sobrou com o Davidson na área. Aí ele marca, não perdoa, boa, 1x0 Cuiabá aos quase 30 minutos. Lembrando que estamos jogando em casa, não podemos perder de jeito nenhum, continuar na primeira colocação da Libertadores. Lançamento bonito, o vídeo é pela esquerda, lançou na área, quem é? É o Caio Paulista também, tá jogando demais. Ele marca mais um gol com Cuiabá, 2x0 nessa partida. Nosso camisa 7 também tá voando, rapaziada, também tá jogando demais. Vamos fazer aqui algumas alterações pra esse segundo tempo, descansar nossos jogadores e fazer aquele famoso rodízio, né rapaziada? 57 já começou o segundo tempo, Formiliano quase perdeu a bola ali no ataque, tocou. Vem o São Lourenço Barreiro no ângulo, mané. Que golaço! Adam Barreiro marca, diminui para o São Lourenço da Argentina. E vai terminando o jogo, termina assim mesmo, nada mais acontece. Mais uma vitória nesse episódio, 2x1 Cuiabá pra cima do São Lourenço. Como eu disse, rapaziada, esse episódio aqui vai ser focando mesmo nas partidas. No final lá da partida contra a União Espanhola, na última rodada da fase do Grupo da Libertadores, eu mostro a tabela completa e quem passou e quem foi eliminado. Continuando aqui, a gente vai avançando, fazendo mais partidas pra vocês, passando mais rápido essa terceira temporada. Vamos pro jogo contra o Atlético Mineiro no Brasileirão. Lembrando que no ano passado, o Atlético Mineiro foi campeão do Brasileirão, o Cuiabá foi vice, acho que foi um ponto de diferença, perdemos pro esporte naquela época. E se a gente ganhasse, seria campeão do Brasileirão também, mas perdemos, fomos o vice colocado. Mas agora tem escanteio. Cuiabá joga na área de cabeça, Davidson pegou o goleiro na sobra! É gol do argentino Facundo Mademarca, mais um gol com a camisa do Cuiabá. Eu tô sentindo que ele tá começando a ficar insatisfeito na nossa equipe, não tá jogando tantos jogos assim, por isso coloquei ele de titular nesse jogo. Final aí do primeiro tempo, vamos fazer aqui algumas alterações e partir já para o segundo. Esse jogo contra time grande é importante vencer, mas vem o Atlético. Otávio pode perder a bola, ele consegue dar o toque e Gorgomes! Sempre ele marcando contra o Cuiabá, mais uma vez, é o primeiro gol da temporada dele, justamente contra o nosso time. Como eu tava dizendo, é importante vencer esses jogos aí contra os times grandes pra distanciar cada vez mais. 90 minutos, Cuiabá vem trocando bola, Raul Gustavo toca de lado, Aniele lança pra frente. É a jogada do Cuiabá, André domina o chutou, que golaço! Aos 91 minutos! Foi o gol da vitória, rapaziada! Que vitória com V maiúsculo, 2 para o Cuiabá, 1 para o Atlético Mineiro. Eita, rapaziada! Essa temporada aqui é a temporada das lesões. Mais uma baixa na nossa equipe, penha machucado, vai ficar fora por dois jogos. Vai desfalcar a equipe no jogo importante contra o Internacional pelas oitavas, e também contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele teve uma lesão na cabeça no nosso treino. Vamos lá então começar a nossa saga aqui, defendendo o título da Copa do Brasil. Somos os atuais campeões. E cara, na moral, eu quero de novo o título da Copa do Brasil. Vamos em busca começar nessa partida. Vambora, vambora! E olha só, cara, o Cuiabá começa amassando aí. 25 minutos, 9 finalizações, 10, 11. Cuiabá tá jogando muito, mano. Tá amassando o Internacional dentro da sua casa, nas oitavas da Copa do Brasil. 33 minutos. Maurício, lança pra frente, sozinho. Errou! Cardoso! O Cuiabá tava amassando, mas é o Internacional que abre o placar. Johnny Cardoso faz 1x0 pra eles aos 33 minutos. Caramba, cara, tava amassando. Era pra ter feito o gol Cuiabá, não eles. Mas vamos tentar reagir nesse segundo tempo e sair pelo menos com empate. 85, finalzinho do jogo, 90 minutos. E a falta no campo de defesa para o Cuiabá. Sozinho na área, conseguiu ganhar. Kendrick Paz! É a nossa promessa! Gol! Do moleque marca no final do jogo, gol de empate! Eu coloquei ele, mano. E ele marcou o gol. Dedo do técnico, jogador sensacional. Empate. Um pro Inter, um também para o Cuiabá. Voltando a Brasileirão, rapaziada. Vou usar um time quase reserva, né? De titular. Vai o Vídeo, Caio Paulista. E o Vitão aqui, claro, nosso goleiro Santos, pra essa partida contra o Vasco. Porque o time do Cuiabá tá muito cansado. Vamos fazer a simulação rápida nesse jogo. 13 minutos, 1x0, Cuiabá. Sobral marca já o gol relâmpago. Começamos bem. Nossa! Empata Paulinho. 1x1 aí, aos 33 minutos. Por enquanto, ainda não perdemos na temporada, cara. Estamos invictos. Só empatamos e vencemos. Será que vamos perder esse jogo, mano? Espero que não. Talvez uma vitória fora de casa. Rossi marca os 87 minutos. Só foi falar, cara. Só foi falar que o Vasco vira o jogo e vence essa partida. 2x1, Vasco da Gama, pra cima do Cuiabá. Olha aí, cara. Primeira derrota na temporada. Só tinha empatado, vencido. Nesse episódio, no episódio passado, conhecemos agora nossa primeira derrota 2x1 contra o Vasco. E com essa derrota pro Vasco, perdemos também a liderança. Mas tá tudo tranquilo. Palmeiras é primeiro com 29. Segundo, Cuiabá com 29. Terceiro, Santos com 29. Tá tudo empatado. Esse jogo contra o Nacional pela Libertadores vai marcar a volta do Penha. A nossa equipe mais vai começar no banco de reservas. Ih, galera. 5 minutos e o Velasco foi expulso pelo lado do Nacional do Uruguai. Vamos fazer o jogo todo com um a mais. Seria interessante uma goleada nesse jogo. Bola na área pra quem quer? Pro Nacional ou pro Cuiabá? Não sei. Eles dominam a bola. Urma perdeu com o carrinho. Mater ganha! Gol! É do Cuiabá. 1x0 aos 27 minutos. Boa roubada de bola no ataque e já fez o gol. 44. Final do primeiro tempo. Vem o André que tá jogando de centroavante. Deversão tá no banco descansando. Vidia deixou no som. Passou. Defendeu o goleiro na sobra. É gol dele. Do nosso artilheiro. Ele marca em mais uma partida. Mais um gol. 2x0. E assim termina. Mais uma vitória do Cuiabá na Libertadores. 2x0 fora de casa pra cima do Nacional do Uruguai. Galera, nosso time tá muito cansado, mano. Tô tentando mexer o time todo, né? Todas as partidas. Pra ninguém se machucar. Ninguém ficar muito cansado. Mas não tá dando jeito. Mas vamos assim mesmo pra esse jogo contra o Coritiba pelo Brasileirão. Já vamos chegando. Simulando a partida. 1x0. Gol do Penha. Voltando ao time titular do Cuiabá. Boa. 1x0 pra cima do Coxa. Boa. Voltando ao segundo tempo. 51 minutos. 2x0. Davidson marca. Beleza. 3x0. Caio Paulista. Vitória garantida. Esquece. Agora é só aumentar pra pegar saldo de gols e ser líder do Campeonato Brasileiro. Tomamos 1 no final. Mas tá bom. O importante é a vitória. 3x1 pra cima do Coritiba. E agora é decisão, rapaziada. Vamos fazer o jogo de volta das oitavas de finais contra o Internacional. Jogando dentro da nossa casa. Primeiro jogo foi 1x1. Com gol salvador da nossa joia, Kendrick Paes. É, foi ele que salvou a nossa equipe no último minuto fazendo gol de empate no jogo de ida. E mais uma vez, o Cuiabá vai amassando o Inter nas finalizações, na posse de bola e tudo mais. Mas não consegue reverter isso em gol. Só não pode acontecer a mesma coisa que aconteceu no jogo de ida. Amassar, amassar, amassar e acabar tomando o gol. Mas vamos lá. 75 minutos. Vai chegando próximo ao final da partida. O que acontece? E é pênalti. Pênalti para o Cuiabá. 83 minutos. Davidson na bola pra fazer o gol. Pra virar no pra cá. Gagadu. Gol. É do Cuiabá. 1x0 na partida. Gol do Davidson. E viramos 2x1 no agregado. E é isso, rapaziada. Fim de jogo. Foi sofrido, mas avançamos na Copa do Brasil. Partiu quartas de finais. E agora vamos conhecer, sim, o nosso adversário. Completa sorteio. Flamengo e Atlético Mineiro. Cuiabá. Atlético Paranaense. Botafogo e Santos. Fortaleza e Palmeiras. É, cara. Na boa. Pegamos o adversário fácil. Pegamos o nosso freguês. E praticamente já estamos com o nosso pé na semifinal da Copa do Brasil. Voltando ao Campeonato Brasileiro. Vamos para mais uma partida. Dessa vez contra o São Paulo. São Paulo que tem um time bom. Um time forte. Que vencemos na final da Copa do Brasil do ano passado. E ganhamos. Claro. 1x0. 2x0. Davidson e Vídia marcam dois gols para o Cuiabá. Beleza. Nosso time está muito cansado, família. Já fizemos 2x0 nessa partida. Agora é só segurar nesse segundo tempo. Para cima. Diminui Caleri. O São Paulo faz um gol. Mas não dá nada. Um para o São Paulo. E dois para o Cuiabá. Galera, vamos fechar de fato a fase de grupos agora da Libertadores da América. A classificação já está garantida. Vamos saber agora em qual colocação. Primeiro ou segundo. Óbvio que isso aí faz muita diferença. E começamos perdendo gol relâmpago. 1x0. União Espanhola. Aos 1 minuto. Cara. Demos mole. Estamos jogando dentro de casa. Cara. A primeira colocação é importante. Ih, galera. O Cuiabá vira no finalzinho do primeiro tempo, mano. Que isso. Fizemos dois gols ali na sequência. 46 bustos. E 47 vidas. Viramos, viramos. 2x1 Cuiabá. 3x1 Caio Paulista. Aos 64 minutos. Show de bola. Ih, vitória encaminhada. Classificação encaminhada também. Diminui o União Espanhola. 82 minutos. Mas não dá nada. 3 para o Cuiabá. 2 para o União Espanhola. Fechamos a fase de grupos. Galera, chegou o momento de nos desfazer do nosso herói. Sim, o Pita está insatisfeito na nossa equipe. Pediu para ser negociado. Botamos ele na lista de transferências. E o Nantes mandou quase 2 milhões para ele. Vou aceitar. E termina aqui a passagem do Pita, nosso herói, pelo Cuiabá. E oitavas de finais definidas. Palmeiras e Nacional. Cuiabá e Vélez Seisfield. Defensa e Justiça e Talheres. Santos e São Paulo. Clássico na Libertadores. Atlético Mineiro e Botafogo. River Plate e Boca. Mais um clássico, dessa vez o argentino. Coritiba e Raça e Clube. Flamengo e Internacional. E aqui na Sul-Americana, rodadas de 32. Vasco e Bahia. Temos o News Old Boys enfrentando Fluminense. Fortaleza e River Plate de Montevideo. Defensor Esporte. Encontra o Atlético Paranaense, que foi terceiro colocado na Libertadores no seu grupo. O Corinthians vai pegar o Achipato. Grêmio e Clube Plaza Colônia. E de brasileiro é só isso. Os outros confrontos vocês podem estar dando uma olhada. E pra fechar o episódio, galera. Vencemos o Havaí 2x0 em casa. E num jogo emocionante, perdemos de 4x3 para o Botafogo no Brasileirão. Conhecendo nossa segunda derrota na temporada. E a tabela do Brasileirão fica assim. Em Santos é o líder com 39, Cuiabá segundo com 38, Flamengo terceiro com 37. Quarto colocado é o Palmeiras com 36. O quinto é o Atlético Mineiro com 31. E fechando o G6, São Paulo com 30 pontos. Temos aqui o restante da tabela. E na zona de rebaixamentos, América Mineiro, Fluminense, Cruzeiro e Havaí. O último colocado do Brasileirão. A artilharia segue com o Dudu do Palmeiras com 12 gols. O Davidson tem 11. E eu estava dando uma olhadinha aqui, rapaziada, nas estatísticas e vim na galeria de honra. E posso ver que eu sou o melhor treinador da América do Sul. Eu sei que é bugado aqui esse papo de treinador no SM. Mas estamos aqui na sétima colocação treinando Cuiabá. Tem Tepe Guardiola, Antelote, Klopp e muitos mais outros treinadores. Mas aqui aparece o Antônio Oliveira, que é o treinador do Cuiabá aqui no SM. Então eu entrei no lugar dele e fiquei como o melhor treinador da América do Sul. Tem muitos outros treinadores aqui. Cara, é muito bugado o treinador aqui no SM. Fernando Diniz está sem clube. Não sei por que ele não está no Fluminense. Tem um monte aqui, sem contrato, sem treinar nenhum time. E depois aparece mais treinando. Treinadores reais, como Xabi Alonso, no Bayern Levequil, sem Jorge Jesus, no Au e Lau. É bugado demais. Tinha que consertar isso, mas acontece. Enfim, somos o sétimo melhor treinador do mundo e o melhor treinador da América do Sul. E com isso, vamos terminando o episódio. Sim, cara, terminou mais um episódio para vocês aqui no Motocarreira com Cuiabá. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações. Até lá, afinal, vou deixar o último episódio que foi sensacional e também a playlist desse Motocarreira completa. Passa lá. Então é isso aí, família. Eu ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo, junta nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.